novos horizontes ao movimento associativo. Sernancel prepara-se para aumentar a produção de castanha nos próximos anos. Por isso criou um protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para combater as doenças que afetam os soltos. Atualmente são produzidas quase 700 toneladas de castanha. Em 2020 poderão ser mais de mil toneladas. Ao abrigo de um protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o município de Sernancel está a introduzir novas práticas na produção de castanha. Detentor de uma variedade de origem protegida, a Martainha, o Conselho quer aumentar o potencial e a qualidade dos soltos. Acho que isto é muito importante, com a nossa prática, com a tíbia que está no terreno, acho que isto é muito importante para nós, porque hoje aquilo que nos está a prejudicar era precisamente a doença da tinta, que é aquilo que nós não conseguimos chegar de maneira nenhuma. O que nós desamplificámos aqui foi, nós arrancámos um castanheiro que tinha morrido com a doença da tinta e no mesmo lugar plantámos um outro castanheiro, só que este castanheiro é resistente à doença da tinta. E portanto, desde logo a partir daí, começa, digamos assim, começámos a introduzir alguma inovação relativamente àquilo que estava a ser feito. Os novos métodos terão resultados mais visíveis dentro de alguns anos. O Conselho produz em média 700 toneladas de castanha, mas poderá atingir as mil, contando para isso com o empenho dos produtores. Tivemos algumas orientações teóricas em auditório, com duas pequenas saídas aos soltos para se verificar a qualidade dos soltos. Foram escolhidos os soltos e neste momento temos dois campos de ensaio, com trabalhos de campo já, de experiência de como plantar um castanheiro, quais são as orientações que se podem ter. Nós tentámos, digamos assim, constituir um clube de produtores aderentes ao protocolo. O que é que nós queremos fazer com isto? E o que é que nós queremos promover com isto? Que haja uma continuidade no trabalho com os produtores, para que o produtor que veio na primeira nos acompanhe até ao final, porque não são as ações pontuais que produzem efeitos muito significativos. Mas romper com práticas centenárias nem sempre é fácil. Há várias opiniões de cada produtor, sobretudo os mais antigos, têm, se calhar, uma opinião diferente dos de agora, mas temos que seguir, se calhar, as técnicas de agora, porque os estudos são agora feitos e temos que ver sobre os estudos que estão a ser feitos. Sernancelho quer aumentar o seu potencial de produção de castanha e fortalecer assim um dos seus pilares de desenvolvimento local.